E aí, galerinha, hoje eu vou narrar um projetinho antigo de design que eu fiz em 2016 e eu refiz ele todinho no inverno do ano passado, beleza? Sem oração, bora lá narrar esse vídeo incrível! E lá vem Mayane, e ela vem toda animada e empolgadíssima pra começar. Olha só esse layout, gente, esse layout é muito antigo e ele tá feio. Tá feio pra caramba, ela começa lá criando os artboards. Opa, 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 pausa. Ela foi procurar referências, ela começou do zero mesmo, hein? Parece que ela está aí muito preocupada, né? Não, não é de preocupação! Muitas referências, muitas referências, pessoinhas, pessoinhas, telas, 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 triple, 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 triple! Quem disse que não podemos usar o triple? Olha lá o Behance! Behance assumiu a sua posição! E ela começa a pesquisar, pesquisa, pesquisa, behance, behance, ehm,lincere! Pensa a referência, gente do céu, será que ela conseguiu? Ela voltou pro Google, voltou pro Google, cores, 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 cores. E agora ela começa a pesquisar as cores. Então antes de ela começar, ela começa fazendo toda uma preparação. Mayane busca referências. Ela busca as tipografias, olha lá o Google Fontes brilhando na área, gente E o cronômetro que está passando, ela disse que ia fazer em uma hora Será que ela vai conseguir fazer em uma hora? Olha lá, falando somente 48 minutos e ela nem começou a fazer nada e está muito feio Ela mandou a real, está feio pra caramba Fez carinha ali até de desapontamento com o próprio layout antigo Mas será que ela conseguirá se superar? Será que agora, depois de buscar tantas referências, tantas tipografias Tanto Dribble, tanto Behance Olha só o trabalho que ela faz com a tipografia, gente Ela já separa ali o título e o corpo de texto lado a lado Pra ver como que vai funcionar este equilíbrio tipográfico Olha só a tipografia lá, bem bonitinha Uma tipografia serifada assim, só pra dar um charme do projeto E nem falamos do que é o projeto, né? Esse projeto é o Idivas Boatos Que ela fez num hackathon em 2016, em um final de semana E que ninguém ganhou o hackathon Boatos que não serviu pra nada esse projeto E que ele ficou meio engavetado lá por uns anos E ela falou, não, vou refazer E olha só, opa, opa, ela está roubando lá Enquanto a gente se extraiu, ela roubou, parou o cronômetro E olha só, ela está colocando outra tela Ah, agora ela está com mais uma tela Será que isso vai fazer ela terminar no tempo necessário? Faltam apenas 36 minutos pra ela terminar E o layout continua E parece que ela vai fazer um botão, hein? Estou achando que vai sair um botão daquilo ali Será que a Mayane vai conseguir fazer um botão? Oh, mistério Olha lá, não era um botão não Acho que ela está acertando as cores Cores de tipografia, cores de tipografia Olha só que esquema de cores mais chiquezinho, né? Comparado com o esquema de cores ao lado Que é um rosa sobre um roxo muito macabríssimo Está até estranho, né? Olha só, ela está usando um plugin Color Designer Bot Que é o nome dele, hein? Esse plugin parece que você consegue fazer tantas gravações de cores Você tem ele no Figma também, hein? Tem esse plugin no Figma e boatos que ela usa até hoje Esse plugin E olha só a malandragem pra testar as cores Ela está colocando a tipografia já em cima da cor Pra ver se vai passar no contraste de acessibilidade Olha que preocupação bacana, hein? Ela já viu que está tudo acessível Ela alterou as cores para serem acessíveis E ela começou lá com um Bem-vinda Diva Olha só, agora sim Olha a marca do E-Divas anterior Você viu aquele W com uma cabeça na frente Que parece um salão de beleza de 1990 Pois é, boatos que ela fez Até marca num final de semana Que lamentável, lamentável Maiane, será que ela vai superar? Você viu que é também Olha o detalhezinho, gente A tela dela ali, o preview do layout Está o tempo inteiro em cima da tela Ela fez isso ao vivo Como é que ela fez isso? Boatos que ela utilizou uma ferramenta chamada Power Toys para o micro Microsoft Será que ela vai fazer algum vídeo explicando pra gente O que é que esse Microsoft Power Toys É um grande dia? Boatos que vai sair um dia esse vídeo Que está na grande lista de vídeos Para virem um dia para o canal, hein? E olha só, ela já fez um input Jogou uma imagem super chique Umas moças muito bonitas Muito divas Boatos que ela queria até ter encontrado Pessoas com mais diversidade Não só as loironas todas Nada contra as loiras Mas ela queria ter achado com mais diversidade Mais boatos que com 11 minutos para terminar Não ia dar tempo E assim, eu estou achando que ela não vai terminar, não, hein? Será que a Mayane vai terminar em 10 minutos? Acho que ela só vai conseguir fazer ali, ó Boa a home page E olhe lá Olha só, ela está começando a procurar animações lore Boatos que ela quer colocar até uma animação Para começar esse layout Ó, 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 ó Separa aí, pera, pera aí Vocês viram que o tempo recomeçou? Boatos que a Mayane deu uma roubadinha no processo E ela vai fazer isso em dois tempos Ela achou que realmente era futebol E fez no primeiro E agora ela foi para o segundo tempo Já está faltando 50 minutos no segundo tempo, gente Será que ela vai conseguir terminar a tempo? E olha lá aquele layout muito feio Continua ali do lado Aterrorizando os nossos olhos Mas ela continua tentando superar novamente E ela vai lá Olha só o detalhe Ela está procurando um plugin Só para colocar o mapinha na tela Olha essa malandragem, gente E boatos que ela vai tentar até animar esse mapinha depois Como ela já tinha definido as tipografias O tamanho entre corpo de texto e título Está sempre bem bacaninha Além disso, olha lá A tipografia Colocou um ícone Ícone utilizando um plugin chamado Nuclearicons Que não é um plugin na verdade É um software para você enxalar no seu computador Ela errou a narração Mas vamos continuar, Arnaldo Estamos aqui continuando Ela colocou um botão ali Para continuar o procedimento Boatos que ela já está fazendo umas animações Utilizando o AutoAnimate no Adobe XD E tem ali a foto da mimosa Tem uma vaca, gente Boatos que ela é uma vaca Quem já conferiu o canal dela alguma vez na vida Sabe que essa menina é fissurada por vacas E olha lá Olha lá no espaço de trabalho dela Tem também a Florinda o tempo inteiro Olhando o que ela está fazendo Será que a Florinda está ajudando ela? Será que está atrapalhando? Vamos prestar atenção aqui Que faltam apenas 30 minutos Para terminar essa rodada E ela começa a fazer ali O header do aplicativo Coloca um maizinho Coloca as pessoinhas Tem uma diva ali Já estrelando no header Toda toda bonitona Só esperando para divar no aplicativo E ela continua lá Mas o header Como ela já tinha as cores bem definidas Olha só como o alinhamento é perfeito Ela utiliza um grid Para deixar tudo muito bacaninha E mudou a ordem do hambúrguer menu Será que faz sentido? Será? Será? Ela se questiona sobre isso agora Que ela vê depois desse DLT Depois de tanto tempo Que ela já fez Porque talvez o hambúrguer menu Do lado direito Tivesse ficado melhor Já que fica mais próximo Da mão da grande maioria Das pessoas que são destras Mas agora isso já está feito E boatos que ela não vai mudar Esse aplicativo mais uma vez Presta atenção Que já passaram dos 20 minutos Faltam apenas 18 minutos Para acabar E ela já fez ali Um layoutzinho todo arredondado Você presta atenção nisso Que todo o layout É arredondado Todo o layout Tem um padrão de cor Bem bonitinho Olha só Ela adiciona mais gradações Da mesma cor Você está vendo ali A organização Daquela paleta de cores Que coisa mais bonita Layout organizado É outro nível E ela vai lá Ajoitando Ela coloca o texto Coloca ali a imagem Um cardzinho Da lojinha da Renata E a Renata está ali Toda estrelando Bem vendidos Mais vendidos Quais são os produtos Que a Renata irá vender Para a gente hoje Na lojinha do We Divas Boatos que o We Divas É inspirado no Clube da Alice Que é um grupo de Facebook Pois é Ainda existem grupos De Facebook nessa vida Em que tem somente Mulheres e que bomba Em Curitiba Então elas criaram We Divas Com base nisso Ela tem a lojinha da Renata Faltam apenas 7 minutos Em 7 minutos Será que ela vai terminar A lojinha da Renata Olha a malandragem Ela escreve nos blocos de notas Os textinhos Por que ela está fazendo isso Porque ela está usando O repeat grid Do áudio do BXG E quando ela faz isso Ela consegue depois Somente arrastar A caixinha de texto E alterar todos os textos De uma vez Boatos que é uma malandragem De altíssimo nível Ela já trocou os textos ali E você nem viu E agora parece que ela está preparando Para fazer uma animação De uma tela para outra Para fazer a página do produto E faltam 30 segundos 20 segundos 10 segundos Eu acho que ela não terminou E agora vamos ver o resultado final Será que ela passou um pouquinho do tempo Acho que foi para os acréscimos Olha ela terminou Olha o resultado final Acho que vai sair Bora ver cadê o resultado final Olha só que bacaninha Primeiro esse layout todo organizado Que ela deixou E aí o resultado final Este projetinho das divas E ela clicou ali Começou a animação Bem sutil Utilizando uma animação Do tipo lore Que é bem fácil De carregar na sua página web E ela está ali Já abriu o mapa Fez uma transição muito sutil Ela vai poder entrar Na lojinha da diva Renata E já estamos também A lojinha O display Todos os produtinhos da Renata Inclusive com carrossel Com as fotos muito bem pensadas E ela abriu a página de produto E com isso A gente finaliza Esse grande layout Do E Divas Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Já sabe Se você curtiu esse vídeo Gente Por favor Comenta aí Para todas essas pessoas Conhecerem a minha narração E se você não quer perder Mais vídeos como esse Gente Por favor Me segue por aí Se inscreva Arroba X a Creative Em qualquer lugar do mundo Obrigada gente E aí